É para a BBC Então como é que o senhor se chama? Eu me chamo Carlos Morita É salvo Carlos Morita E vem de onde? Cascais Olha, e o que é que achou desta viagem? Ótimo Ótimo O que é que apreciou mais agora? De maneira geral, tudo Tudo Mas O restaurante era ótimo Ok, muito obrigado